Pai Francisco, eu quero uma simpatia para o meu marido parar de ficar escutando esse bando de amigos que ele tem. Pai Francisco, é amigo que chama ele para ir jogar bola, que quer tirar ele de casa, é amigo que quer que ele tenha vida de solteiro, enfim, gente, quer esfriar a amizade de duas pessoas? Gelo, um cubinho de gelo, um pedaço de papel onde você vai escrever o nome desse amigo, se sabe só o primeiro nome, escreve o primeiro nome, se sabe o nome completo, maravilha, se sabe o nome completo, data de nascimento, coloca. Se você não sabe o nome da pessoa, mas sabe que é uma pessoa que influencia ele ou ela, porque também acontece muito de mulheres, às vezes casadas, terem amigas que querem que ela tenha vida de solteiro, isso está causando uma grande dificuldade aí na sua relação. Escrever o nome da pessoa, pai Francisco, eu sei quem é a fulana, eu sei quem é o fulano, mas eu não sei o nome, porque tem um apelido, não dá para fazer com o apelido, tá? Mas você pode escrever fulano de tal ou fulana de tal. Fez isso, ó, você enrola no gelo, desse jeito. Enrolei, tá vendo, ó, o papel, aí eu pego um pouquinho da pimenta que eu tenho aqui e coloco aqui, ó, para que essa pessoa não tenha mais o nome dessa pessoa, a influência dessa pessoa não caia mais, como caía no ouvido da pessoa que você gosta, da pessoa que você ama, para que a pessoa que você ama não fique mais tratando essa pessoa como prioridade, como um amigo de prioridade, ou colocou em cima aqui, tá aqui. É uma forma muito, muito fácil. Aí você entrega para quem? É, né? Você vai entregar para o Exu Giramundo. Ele vai correr gira e vai afastar essa amizade. Você deixa derreter, deixa derreter aqui. Quando derreter, vai derreter a influência que a pessoa tem sobre a pessoa que você ama. Legal isso, né? Depois, esse papelzinho molhado, porque a água você joga na pia ou num tanque, o papelzinho você enterra. Se tiver um vaso de Comigo Ninguém Pode, maravilha. Se tiver um vaso de Arruda também, ou um vaso de Guiné também. Se não tiver, você vai em qualquer praça abandonada, ou qualquer canto do seu jardim que não está cuidado, enterra lá. Aí não vai enterrar do lado de uma planta bonita, frondosa, porque senão a amizade vai, né, resistir. Você entendeu? Essa simpatia não tem dia da semana, não tem fase da lua. Faz dentro da sua necessidade. Pai Francisco, fiz hoje. Eu quero repetir essa simpatia. Pai Francisco, eu posso colocar vários nomes de amigos dele ou dela que estão influenciando? Não. Pode fazer uma por dia. Hoje eu fiz para o João, amanhã eu vou fazer para o Antônio. Então, toda essa corda, às vezes é um irmão, às vezes é um primo, às vezes é um tio que quer levar ele para o forró, que quer levar ele para o samba, que quer levar ele para o futebol, que quer levar para a noitada, para beber. Pai Francisco, é só esse homem receber que brota, amigo. É só essa mulher receber que as amigas já querem marcar as saidinhas delas. Faz, depois me conta, tá bom? Eu sou pai Francisco Borges, o meu Instagram é arroba pai Francisco Borges. O WhatsApp do meu consultório para consultas, 11-959-2042-15. Faça, depois me conta os resultados. É danado. Pede o prexu de iramundo, você vai ver rápido. Quando você alcançar essa amizade e terminar, você coloca um copinho de cachaça e entrega em uma praça, ou em uma encruzilhada, ou até mesmo em um jardim, fora da sua casa, para o exu. Você vai ver como vai dar danado de certo. Axé, viu? Conte comigo. 11-959-2042-15. É o WhatsApp do meu consultório para consultas e trabalhos espirituais.